Música 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 Só não me encontrar junto a você O meu corpo e teu corpo é só prazer De beijar, de sonhar, deixar fluir O amor, a paixão e ser Me beija, me deixa viajar no sabor Da tua boca e sonhar Beijo de coco, beijo, beijo de hortelã Beijo na boca com sabé de maçã Me beija, beijo de chocolate, beijo de mel Beijo na boca quem me leva pro céu delirando Me beija, me deixa viajar no sabor La tua boca e sonhar Música Beijo de coco, beijo, beijo de hortelã Beijo na boca com sabé de maçã Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo